É tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Aplausos Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Camacho, poulgou a bola na hora certa. Bola enfiada entre a marcação. Marcelo Yuri Oliveira Parece faltar um pouco de objetividade, muito toque, ninguém pra finalizar. Ele fez a falta, o juiz está certo. Fica abaixo. Ô Milton, fora você e eu, parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pô, pega esse conforto, o negócio de chutar. Ih, chuta caramba, faz alguma coisa. Vai tentar entrar na área. A metida de bola pra frente. Tentou o passe. Ayrton Aqui é o local ideal pra um cruzamento, hein? Chegou cortando a hora ganha. A metida de bola pela direita. Eles ficam muito atrás, falta criatividade pra conseguir avançar. Vem o passe. Uma, vem a batida. Opa, que beleza. Como dizem por aí, essa é uma aula de contra-golpe, um contra-ataque de Almanac. Marcelo. Luiz Otávio. Yuri Oliveira. Vai marcar. A metida de bola. A batida. A batida. Está terminado o primeiro tempo. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Bola em jogo para o segundo tempo. E a bola rola novamente, com 0x0 ainda no placar. Olha a batida. Olha a batida. Bola, chegou, chegou, gol! Está aberto para o placar. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se foi parado, se foi nela. Sabe até que merda de quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Caminho aberto, 1x0. Parece que os caras ficaram no vestiário. Voltaram para o segundo tempo e já tomaram o gol. Voltaram para o segundo tempo e o gol acabou saindo logo no início. Essa aí vai para dentro da área. Camacho. O time voltou bem do intervalo e já fez 1x0. E recebe de la torre. Driblou. Boa jogada. Lá subiu e meteu a cabeça na bola. Retomaram a bola na hora. É isso aí, o ataque é a melhor defesa. Segura o adversário lá no campo dele. Chutão para frente. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Recebeu o passe. Lançamento porém. A batida. Defendeu. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. O Guarani colocou o sangue novo em campo. E o treinador manda dois novos jogadores a campo. Bom, o Sisco mexer no time, mais nada mexe, né? Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Deu ali um toque providencial na bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. A bela batida. Jogou para o lado em que está. O árbitro termina a partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Ele fez um bom primeiro tempo, mas se superou no final e mereceu vencer pela 1x0. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betti e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.